Facebook, só publicar lá o que? Com menos de 10 minutos já venda bicicleta tudo. As aulas de fiscal é recibo mesmo, só comprar em papelaria e assinar e enganar a pessoa. Ele se considera especialista em furtos de bicicleta. É isso mesmo que você ouviu, especialista em furtos de bicicleta. Especialista, não é difícil não, qualquer um que você quer fazer. Sabe mesmo, se é galá, se é cadeado, aí depende também da chave do cadeado. Se o cadeado for pequeno, tem que ter, se o cadeado for do número 30, é só duas chaves, 15 e 16. Gustavo Pereira Gomes, de 18 anos, foi detido nesta segunda-feira, após publicar em suas redes sociais o anúncio de uma bicicleta que ele assume ter furtado no bairro Betânia, em Ipatinga, no último domingo. A polícia militar chegou até o suspeito depois que a vítima viu a publicação nas redes sociais, reconheceu que a bicicleta que estava à venda pelo valor de R$ 130,00 era dela e acionou a PM. Ressaltamos aí que o Gustavo se intitula especialista em furtos de bicicleta, né? E realmente, de fato, nós temos vários registros de furtos de bicicleta, principalmente na Avenida Celinho de Sales, onde ele abre um cadeado com muita facilidade. E nós fomos procurados por uma senhora que teve sua bicicleta furtada ontem, e por surpresa nossa, ele estava postando e vendendo essa bicicleta. Então nós articulamos uma operação, utilizando uma policial feminina, né, num veículo descaracterizado, marcamos o local com ele e, para surpresa, ele apareceu lá, a bicicleta foi recuperada, uma outra bicicleta também foi recuperada e a Polícia Militar apreendeu também o celular que estava fazendo essa negociação. A Polícia Militar montou a operação e se deparou com o Gustavo, que esperava para pegar o dinheiro do produto. Após buscas na residência dele, foi encontrada uma outra bicicleta na varanda da casa. A polícia jovem disse que havia comprado o veículo de uma pessoa no bairro Canaã, pelo valor de R$ 20,00. O Gustavo ainda informou que a publicação nas redes sociais foi feita pelo celular dele. Porém, ao ser questionado pelos militares, ele disse não possuir documento e entrou em contradições em relação à procedência do aparelho. O Gustavo é conhecido da Polícia Militar desde quando era menor de idade, né, ressaltamos aí que ele é usuário de droga, né, e ele vem praticando uma série de furto. Outro episódio, recentemente, na semana passada, eu abordei, ele estava com duas chaves na mão. E ele teve a cara de pau de falar que ele estava precisando de uma rodagem de bicicleta e iria buscar aqui na área da nossa companhia. Então, sempre está sendo preso por causa de furto de bicicleta e hoje, novamente, está sendo preso. Esperamos aí que ele seja autuado e pague pelos crimes que ele vem praticando. Como a bicicleta encontrada na casa de Gustavo não era a da vítima que estava no anúncio de venda, os policiais questionaram e o rapaz informou que o veículo estaria na casa de um menor de 14 anos. A bicicleta foi encontrada e o adolescente apreendido, sendo localizado no bolso dele, a quantia de 60 reais. Segundo a versão apresentada pelo menor, ele teria adquirido o item pagando 50 reais a Gustavo. Nós damos um conselho ao pessoal que sempre que o Gustavo furta, ele encontra alguém para comprar essa mercadoria. E quando a gente pega lá no Facebook, ele vendendo, a gente aborda, já vendeu a bicicleta e a gente repassa a polícia civil. Nós lembramos aí que quem compra comete um crime de receptação e é susceptível às penas também, é previsto no Código Penal. A alerta que nós fazemos é para as pessoas compram a mercadoria com notas fiscais e com procedência comprovada. No caso dele aqui, ele tem muita artimanha para vender, ele envolve a pessoa e acaba vendendo. Então, fico alerta. Comprou uma mercadoria de produto duvidosa, a pessoa vai responder por receptação.